Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Nint Notícias. Comer é uma atividade primitiva do ser humano, mas fica cada dia mais gostosa e sofisticada. Do brigadeiro de panela à pipoca, passando pelo cachorro quente do moço da porta do colégio. O raio gourmetizador saiu atingindo a todos e criando um público consumidor cada vez mais curioso e de paladar ultra aguçado. Mas ainda há quem se pergunte, o que é comida gourmet? Você sabe o que é um produto gourmet? Não. Não. Não, não. Sim. Já provou alguns? Alguns. Quais, por exemplo? Já provei picolé, hambúrguer, massas também de variedades. Você sente alguma diferença entre o produto gourmet e um produto normal? Depende. No caso das massas e dos hambúrgueres, os molhos. Eu acho que os ingredientes são mais refinados, digamos. Os outros, nem tanto. A gourmetização incentiva a inovação na cozinha. Esses alunos aqui no Centro Gastronômico da UNIT trabalham a culinária regional aliada à sofisticação. A reconstrução dos pratos de uma forma sofisticada, que fuja do convencional. Na nossa culinária regional, a gente tenta aplicar um pouco mais de técnicas, arriscar um pouco mais em novos sabores, para poder trazer um pouco mais de glamour para a nossa cozinha mais rústica. Então a gente tenta trazer o empratamento um pouco mais artístico, a gente tenta trazer um sabor um pouco mais apurado. A nossa cozinha, assim, que a gente traz do nosso interior, a cozinha que a gente traz dos nossos antepassados. Então a gente tenta trazer essa coisa mais moderna para essa cozinha regional. A gourmetização aquece diversas áreas da economia, mas principalmente a da alimentação. As lanchonetes e hamburguerias, por exemplo, utilizam carnes caseiras, molhos especiais e bebidas artesanais. Seu José Estevam é dono de uma lanchonete e decidiu apostar nessa tendência. A ideia foi da minha esposa, ela achou que aqui era uma coisa que poderia trazer aqui para dentro da Unite. Já que a gente vende sanduíche na chapa, ela achou que era uma coisa boa para trazer para cá, já que aqui dentro não tem. Então nós trouxemos para cá por ideia dela. O senhor percebeu se houve um aumento nas vendas depois que o senhor trouxe essa ideia para cá, da gourmetização aqui na Unite? No início houve uma certa resistência, mas depois que as pessoas foram experimentando, inclusive teve um professor da gastronomia que ele experimentou e teve um dia que ele deu uma aula lá e levou o nosso hambúrguer para lá e muita gente procurou depois disso. Esse estudante tem um paladar mais aguçado e exigente. Desde que o gourmet virou febre, ele não abre mão de escolher esses produtos. Gosto muito dos hambúrgueres gourmet, sorvetes gourmet também, até uma pegada agora é açaí gourmet também, então estou sempre inserido aí nesse mundo gourmet. Você sente alguma diferença entre o produto normal e um produto gourmet? O gourmet eu sinto mais o sabor dos complementos, sinto mais também o saborzinho da carne, do que dos produtos industrializados eles têm muito, você sente o gosto artificial mesmo do queijo ché, daquele queijo mais industrializado e tal. No gourmet não, no gourmet a gente sente o complemento, o queijo, a cebola caramelizada, a mostarda e tal. Eu gosto mais desse tipo de alimento. Entre esses produtos que você falou, qual o seu preferido? Ah, com certeza o hambúrguer. O hambúrguer gourmet eu acho que ganha de 10 a 0 de todos aí. Eu gosto muito, gosto muito. Olha, eu já aderi essa onda da gourmetização, com licença. De 23 a 25 de novembro, acontece o terceiro simpósio interdisciplinar em saúde e ambiente. Realizado pelo programa de pós-graduação em saúde e ambiente da Universidade Tiradentes, o simpósio vai reunir gestores, pesquisadores, profissionais e estudantes das áreas, em especial do Nordeste. Para mais informações, visite o site www.unite.br O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.